em possibilidade de utilização do Paulo Pesolano, inclusive no debate, né? No Rádio Esporte Debate daqui a pouco, a gente vai falar dessa vacância que existe na camisa nova do Cruzeiro. Será que a solução pode estar na base? É Arielson, né? Arielson. Arielson. Será que o Arielson pode ser esse jogador? Então daqui a pouquinho a gente vai debater sobre isso, essa vacância que existe na camisa nova do Cruzeiro, neste momento com saída do Edu, Rafa Silva, Rafa Silva tá saindo também, né? Viajando hoje. Tá viajando hoje, então a gente tem uma lacuna aí, Xará, nessa camisa nova do Cruzeiro. Exatamente, até porque trouxe manchete, né, Romano? O Edu já postou até story, tá lá nos Emirados Árabes, né? Pra fechar com o Diba e aí colocou a foto lá, um lugar bonito pra caramba, ele vai agora enfrentar o mundo árabe, era uma redenção financeira e porque muita gente parece que foi só o Cruzeiro que quis fazer o negócio, gente, pera lá, vamos entender o lado do jogador também, o jogador quando viu que era uma proposta importante, por todo o amor que ele tem ao Cruzeiro, que colocou numa vitrine diferente, né, daquela que ele tinha no Brusque, do que ele vivenciou, até jogando em Amador, recentemente o Edu tava jogando Amador, o Cruzeiro deu uma visibilidade enorme pra carreira dele, chega a redenção financeira e aí os 500 mil reais que todo mundo tá falando assim, ah, é pouco pro Cruzeiro, é pouco, lógico que é, mas tem o desejo pessoal do atleta de encarar o mundo árabe e ganhar dinheiro, Romano. Ô Alexandre, é uma situação que às vezes, até nós mesmo, né, não pensamos no lado do jogador, né, o cara jogava Amador pra ganhar ali o ganha-pão dele e aí arrebentou no Brusque, chegou no Cruzeiro, aí você tem a oportunidade de ganhar dinheiro pela primeira vez na vida, porque a carreira de jogador é curta e ele não é mais novinho, aí fica, ah, vai embora, traidor, vai embora, não sei o que, é complicado, né? É, o Romano, é assim, é complicado, mas eu acho que isso tem aval da comissão técnica, sabe, não é? Concordo. O Edu é um baita cara, o Edu foi muito importante na história do Cruzeiro, é o artilheiro da temporada, do renascimento do time, subiu da série B, mas o Edu chegou a ser reserva em boa parte da série B do Cruzeiro. E nessa negociação, Simões? Boa parte não, foram os quatro jogos, quando ele teve uma queda física vertiginosa e entrou o Luvanor. Mas aí, gente, com certeza, a saída do Edu, ele teve uma conversa com o Paulo Pesolano, a direção do Cruzeiro, tipo, cara, eu vou ser o titular, né, vocês estão apostando em mim, vão montar o time pra mim, aí o Pesolano deve ter falado, olha, não, eu quero algo diferente, eu quero um cara melhor, e aí o Cruzeiro também, reconhecendo e em gratidão ao trabalho do Edu também, facilitando a saída dele. Eu, Léo Figueiredo, já disse várias vezes, eu permaneceria com o Edu no elenco, não pra ser o centroavante titular, mas acho que ele poderia ajudar. Ora, se for uma proposta espetacular pra ele, o Cruzeiro que ceder, não vejo nenhum problema também. Sim, eu acho que, assim, a situação financeira é muito boa pro jogador, e não é um jogador, na minha opinião, que vai fazer muita falta ao Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro consegue ir ao mercado e conseguir um jogador de um nível superior ao do Edu, nada contra o jogador, muito pelo contrário, é um cara que fez história no Cruzeiro, mas eu acho que o Cruzeiro consegue, sem muita dificuldade. Não entendo essa repercussão com o torcedor, o Edu realmente fez muito gol, fez 22 gols na temporada, né? Mas não é um jogador que eu acho que gere repercussão, principalmente se pra ele financeiramente for significar, for significar muito. Eu acho que até por gratidão ao que ele representou nessa trajetória do Cruzeiro de 2022, libera e segue a vida que esse é um problema muito pequeno pro Cruzeiro em 2023. Oxalara, a próxima participação você vai trazer o que pra gente? Vou falar do Bruno Rodrigues, né? Uma informação que o Alê Oliveira falou ontem e trouxe, deixou o torcedor preocupado, né? Até porque foi destaque do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. se...